Oi gente, vídeo novo no canal e hoje nós vamos falar de um assunto que está bombando nas redes, que é o ocorrido entre Baby do Brasil e Vete durante um bloco de carnaval. Então vem comigo, acompanha o vídeo todo e já vai deixando o seu comentário. Quero muito saber a sua opinião sobre esse fato, sobre esse ocorrido. Bom, então gente, eu não acompanho aqui nas redes sociais nenhuma nem outra, então eu não tenho o que falar delas profundamente, eu vou falar sobre o fato, sobre o ocorrido. A Baby, que eu saiba, que a gente ouve falar, é que ela é evangélica. E eu assim, eu também sou evangélica, e eu como evangélica, eu não estaria naquele lugar. Não estaria. Por quê? Porque naquele lugar ali, as pessoas não estão ali pensando em Deus. Se falar que alguém estava ali pensando, estava ali para adorar a Deus, não está. Não tinha ninguém ali que estava ali para adorar a Deus. Aqui não é lugar de adoração a Deus. Ali é lugar de adoração à carne, aos desejos da carne, à vontade da carne. Isso é fato. Martelo batido, não tem nem o que questionar. Mas ela estava lá. Por quê? Eu não sei. Como eu falei, eu não a acompanho, eu não sei da vida dela. Não sei se ela estava lá, se ela todo ano vai para carnaval, se foi a primeira vez que ela foi. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se eu, eu, como evangélica, eu não estaria naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso jogar pedra nela, acusar, apontar o dedo para ela, porque eu não sei por qual motivo, razões e circunstâncias ela foi parar ali. Gente, Deus, ele usa as pessoas como ele quer usar. Da forma que ele quer usar. Se você não sabe, na palavra de Deus, no livro de Isaías, relata. Isaías foi um grande profeta, mas ele, durante três anos, ele pregou nu, completamente nu. Aí você fala, como assim? Pregando nu? Sim. Vai no livro de Isaías que você vai ver. Então, se ela foi para lá, se ela foi para lá com esse propósito de evangelizar, mesmo sendo evangelizar para pessoas que naquele momento ali, naquele lugar, naquele momento, não estavam nem aí para Deus. Mas, se esse foi um propósito de Deus, porque eu até falo isso também. Ali, ela falou com um monte de pessoas que a maioria ali debochou, rios, o ovo, né? Mas, aquela semente ali que ela jogou ali, uma terra árida, porque ali, carnaval é terra árida. Ela jogou aquela semente, mas o vento espalhou. Isso para você ver, como o que ocorreu lá, já, ó, o Brasil todo está sabendo. Todo canto do Brasil, essa semente chegou. Hoje, tem pessoas procurando no Google, o que é arrebatamento? O que é isso? Porque tem gente que nunca nem ouviu falar. Então, mesmo ela tendo falado sobre um assunto tão importante em um ambiente que não é apropriado para isso, mesmo assim, a semente foi lançada. E, em relação já à outra parte da Ivete, dá para perceber nitidamente que ela foi pega completamente de surpresa. Ela não esperava, né, que Baby fosse falar, enviar aquela mensagem. Ela não gostou nitidamente, ela não gosta, ela quer falar alto e a Baby falar mais alto. Porque, com certeza, as duas não pertencem à mesma região, não têm a mesma fé, né? Então, a Ivete, ela não gostou. É nitidamente claro. Não precisa nem conhecer a pessoa dela, que está estampada no rosto dela, que ela não gostou. E, aí ela falou aquela... Porque eu nem vou repetir o que ela falou, porque... Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio. Qualquer um de nós, podemos ser de qualquer religião que a gente quiser ser. Ou nem ter religião. Jesus não vai obrigar ninguém a ser... Segui-lo, adorá-lo, ninguém. Pode ficar tranquilo disso. Jesus não vai obrigar ninguém a isso. Né? Mas... Tem uma coisa que a gente nunca pode fazer. É zombar de Deus. Achar que nós somos maiores do que Deus. Que nós que temos autoridade. Nós, seres humanos, todos nós, não importa se somos anônimos ou se somos famosos. Pobres ou ricos. Homens ou mulheres. Nenhum de nós somos nada. Nada. Nada diante da presença gloriosa de Deus. Então, zombar de Deus, não. Zombar de Deus, não pode. Está escrito. Gente, as consequências, elas aparecem. Elas vêm. Elas acontecem, sim. Zombar de Deus. É uma ou... Não vou dizer nem que é uma das. É uma coisa inaceitável. Não pode zombar de Deus. Falar que vai proibir o apocalipse de acontecer. Nenhum de nós vai proibir do apocalipse acontecer. Do arrebatamento acontecer. Porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E ai. Preste atenção. Ai. Mais uma vez. Ai. Daqueles que não subiram. Daqueles que não foram arrebatados. Ai. Porque ai sim. Ai vai ser sofrimento. Vai ser dor. Vai ser sofrimento. Os que ficarem na face da terra. Depois. Que os salvos forem arrebatados. Porque o arrebatamento. Ele é real. E ele vai acontecer. Só pra gente finalizar. Em relação a baby. Como eu falei. Eu. Como evangélica. Eu não iria pra aquele lugar. Eu não iria levar a palavra naquele lugar. Eu. Mas cada pessoa é usada de um jeito. E como Deus quer. Ponto. Né. Mas. O que eu acho. Que ela também. Passou. Ela errou sim. A palavra errar. Foi quando ela. Bateu ali. Entre 5 e 10 anos. Acontecerá o arrebatamento. Amados. Talvez você não conheça. A palavra de Deus. E eu te convido a conhecer. Porque é melhor. É o maior tesouro que você vai encontrar em toda a tua vida. Mas. Na palavra do Senhor. Deixa claramente. Que. Ninguém. Ninguém. Sabe. Nem o dia. Nem a hora. Que o Senhor voltará. Que acontecerá o arrebatamento. Ninguém. 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 Nem anjo. Ninguém. Só Deus. É que sabe. Então. Qualquer ser humano. Que especular. Falar. 5 anos. 10 anos. 100 anos. É especulação. Pura. Não é realidade. Porque o tempo. Não foi permitido. Para que nenhum de nós. Venhamos saber. Ele vai vir como ladrão. Como um piscar. De olhos. E ninguém sabe. Nem o dia. Nem a hora. Claro. A gente olha. A gente vê. E cada dia que passa. A volta de Jesus. Está mais próxima. Os sinais. Estão claríssimos. Claríssimos. Mas. Mesmo. Estão claríssimos. Ninguém. Sabe. Nem dia. Nem hora. Que ele. Vai voltar. Então. A gente tem que ficar. Atento. Vigilante. Né. Sempre alerta. Sempre procurando. Fazer o que agrada a Deus. Porque qualquer. Ó. Instante. Jesus volta. De verdade. De fato. De verdade. Para arrebatar. A igreja. Levar os filhos dele. E os salvos. Então. Vamos vigiar. Vamos orar. Para que quando esse dia chegar. Nossas vestes. Nossas vestes. Estejam limpas. Para que a gente possa subir. Tá bom? E só para finalizar. Novamente falando. Não os homens de Deus. Não os homens. Não os homens. Porque. Deus é amor. O maior amor de todos. Mas ele também. É a maior justiça de todos. De todas. Então. Jamais. Não pode ser alguma. Zombie. Em deboche de Deus. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.